Marcha Soldado Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Marcha Soldado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Vai preso pro quartel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel Mais a chance do quartel Vai preso pro quartel Rápido Cabeça de papel